Olá pessoal, como eu havia prometido na semana anterior, estamos trazendo mais um vídeo aqui, mais um vídeo do Cassiano, técnico do Joaçaba Futsal, uma equipe que tem uma transição, tem uma velocidade de movimentação muito bacana, muito interessante e ele está compartilhando com a gente aqui algumas atividades que ele realiza junto à equipe, ok? Espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo aí. Boa tarde, Marquinhos, tudo bem, meu amigo? Desculpa aí pela demora, tá? Assim, o jogo é 4x4 e é feito de passagens, então aqui é uma passagem de cone e tem mais três passagens, então tem uma, duas, três, quatro. Eu tenho poucos botões, eu só fiz uma passagem aqui, tá? Mas os pontos pretos identificam passagens. O ataque, ele passa nas passagens da defesa, da sua defesa, então eu ataco para lá, eu só posso passar nessa passagem ou naquela passagem lá, perfeito? Isso vale para o vermelho e o azul inverso, o azul só passa lá ou passa aqui, quando a posse for dele. Porque eu não tenho lateral e não tenho escanteio, é o goleiro que reinicia o jogo, perfeito? Então, é dupla, 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 2, 1 e 5. Aqui eu já deixei o 3 e o 4 de propósito, porque eles são livres, eles participam do jogo normal, só que quando o seu oponente passar, eles não precisam passar. Então, o número 5 aqui, passou pela passagem, o outro número 5 é obrigado a passar junto, perfeito? Então, o jogo segue normal. E qual que é a ideia? Você pode trabalhar a visão periférica do defensor. Então, vamos imaginar, eles começam a criar as estratégias deles, mas eu posso balançar e voltar. O jogo não para, lembra que o jogo não para. Então, eu estou imaginando que a bola está na mão do goleiro aqui. Mas, durante o jogo, a bola vai estar em vários lugares e eles podem passar sempre que quiserem pelos cones da defesa, quem tiver o poder da bola. Então, o 5 passou, o seu marcador é obrigado. A regra é clara. Sempre que a minha dupla passar pelo cone, eu tenho que passar também, perfeito? Agora, o 1, marco o 1. Mas, o meu oponente não passou pelo cone. Eu posso cobrir. Eu posso cobrir. Mas, eu tenho que ficar sempre esperto com o meu. Porque se eu estiver no meio do caminho para fazer cobertura e o meu passar pela passagem, eu sou obrigado a largar a cobertura, tenho que largar a cobertura e vir pela passagem. Então, a dupla é fixa sempre que o meu oponente passar pela passagem. Então, eu estou caçando o marquinhos. Eu estou te marcando. Se o marquinhos não passar pela passagem, eu posso marcar outro. Mas, eu tenho que ficar esperto sempre no marquinhos. O marquinhos foi na passagem, eu largo, eu paro o que estou fazendo e vou lá passar. E aí, o jogo segue. Então, vamos aqui só para não perder o raciocínio. Passei. Eu estou atrasado, mas eu tenho um jogador que é cobertura. Então, eu vim na cobertura aqui. Aí, daqui a pouco, o goleiro não lançou a bola porque o cara já veio na cobertura. E esse cara está atrasado. Aí, ele deu a bola no 3. Porque o 3 está sozinho. E todo mundo movimentando. Aí, daqui a pouco, o 2 vai lá na passagem. De novo a mão aqui. Vou ter que arrumar um sistema que não fique a mão aqui. Mas, não sei se eu não falei muito rápido aqui. Então, o 5 escapou. O 5 da defesa está atrasado. Mas, tem o jogador da cobertura que cobriu. Aí, a bola veio no 3. Nisso, já o outro jogador já passou pela passagem. O outro já vem. Então, já vai gerando várias vantagens no jogo. Perfeito? Então, o jogo se baseia nisso. Só te mandei um esboço. O jogo não para. Vamos imaginar que o 3 foi lá. O 2 foi lá e chutou. Se a bola da mão do goleiro foi para fora, volta para o poder do vermelho a bola. Chutou para fora, a bola vem para o azul. E a regra continua. Passei pela passagem. O meu oponente, a minha dupla, é obrigado a passar. É só um esboço, tá? Se tu caso as tuas dúvidas, tu me manda. Mas, eu gosto muito. É um... Tem um desgaste muito grande do atleta. É um trabalho de transição. Então, você tem muitas situações de 2 contra 1, 1 contra o goleiro, 3 contra 2. E, principalmente, do atleta pensar. Porque chega um momento que tem a posse da bola. Daqui a pouco fica 4 para 4. E aí, eu ordeno muito para subir. Nesse momento, tem que engolir o time adversário. E o ataque não pode deixar de estar vivo na regra. Porque está 4 para 4, passa pelo cone que tem a vantagem novamente. Sabe? Então, é um jogo muito elétrico. Geralmente, eu faço um minuto e meio. E as formações já saem no limite. Tá? Basicamente, seria isso. Então, eu só quero o teu feedback. E aí, se tu quiser usar. E sobre outra situação lá de passar o trabalho, cara. Pô, com o maior prazer. Tu me falou ali de... De você colocar numa plataforma e... De passar o trabalho. Meu amigo. Tendo um quadrinho que nem você, está ótimo. Beleza? Fica à vontade aí, tá? Um grande abraço. Obrigado. E desculpe mais uma vez a demora do trabalho, tá? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam. A gente está muito próximo de lançar aí o curso do professor Guaíba. Sobre preparação de goleiros. Fique atento. Um grande abraço. Muito sucesso a todos. Não esqueçam. Curtam e compartilhem o nosso canal no YouTube e a nossa fanpage. Valeu? Tchau. 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 Tchau.